Olá, na próxima quinta-feira, dia 20, das 9h até as 18h, estaremos aqui no antigo Pregão da Bovespa, no maior evento de traders do Brasil. Mas como vocês sabem, eu sou analista fundamentalista, eu analiso o cenário macro, os fundamentos das companhias, é um pouquinho diferente e por isso estarei aqui com todo esse pessoal, com a equipe de analistas, traders e professores da Rico, para fazer também o call de fechamento, direto aqui do antigo Pregão da Bovespa. Certamente é um momento único. Aproveite, dia 20, quinta-feira, a partir das 9h, inscreva-se já!